Perto de mim Perto de mim Perto de mim Sinto Tua presença na voz De um pássaro pra cá Posta de mim Pega como parar Comer E me protege de todo o mar O Teu amor me faz renascer Se a flor se abriu meu coração Se encher de alegria e de amor Você e você está aqui Perto de mim Sinto Tua presença na voz De um pássaro pra cá Posta de mim Pega como parar Perto de mim E me protege de todo o mar O Teu amor me faz renascer Se a flor se abriu meu coração Se encher de alegria e de amor Se encher de alegria e de amor Se encher de alegria e de amor Boaz 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 Obrigado.